Vento, ventania, me leve para as bordas do céu, que eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leva para onde nasce a chuva, lá de onde o vento faz a curva. Me deixa cavalgar nos teus desatinos, nas renevoadas, nos redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino, que eu quero juntar-me a você e carregar os balões para o mar. Quero enrolar as pipas nos fios e mandar os meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve para qualquer lugar, me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu, que eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leva para os quatro cantos do mundo, me leva para qualquer lugar. E me deixa cavalgar nos teus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol. Quero amaranhar o cabelo da menina e mandar os meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve para qualquer lugar, me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. E me deixe cavalgar nos teus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões para o mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, agora que estou solta na vida. Me leve para qualquer lugar, me leve, mas não me faça voltar. Me leve, mas não me faça voltar. Vento, ventania. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu. Eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para onde nasce a chuva. Lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos teus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões para o mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve para qualquer lugar, me leve para qualquer canto do mundo, as Europa, América. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu. Que eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo. Me leve para qualquer lugar. Me deixe cavalgar nos teus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve para o vento do céu. Quero mover as pás dos moinhos, quero abrandar o calor do sol. Quero emaranhar o cabelo da menina. Mandar meus beijos pelo ar, mas vento, ventania, me leve para qualquer lugar. Me leve para qualquer canto do mundo, as Europa, América. Me deixe cavalgar nos teus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você, carregar os balões do mundo.